Canto de Gratidão Cantarei um cântico de louvor ao nome do Senhor E o glorificarei com um hino de gratidão Salmo 68, 31 A nossa vida precisa ser esse canto de gratidão Ao nosso Deus, Pai amado e Criador Nascemos para louvar e bendizer ao nosso Deus Todos os dias, com o meu viver, devo adorar ao Senhor Posso cantar lindos cânticos Mas viver a vontade de Deus É como cantar um canto de gratidão Por tudo aquilo que Deus é em nossa vida